Em março, o tema principal dos mercados globais foi o estresse bancário nos Estados Unidos e o Fed respondeu rapidamente. João, dá para dizer que o Fed ganhou essa batalha? Eu acho o seguinte, a gente tem visto sinais no atacado, assim, no conjunto dos bancos de uma certa estabilização. A estabilização de depósitos depois de uma perda importante que tiveram logo depois da falência do SVB e de outros dois bancos pequenos. Uma certa estabilização da dependência do sistema bancário americano em relação à liquidez do Fed. Então, tem alguns indicadores que, sim, apontam para uma estabilização da situação. Agora, ela não é absoluta. A gente tem visto que uma ou outra instituição ainda está sob pressão no mercado acionário. Então, a gente ainda pode ter alguns casamentos arranjados aí no sistema bancário americano. E, claro, vai ter também implicações macroeconômicas. Além disso, no episódio de hoje, vamos falar sobre as perspectivas da política monetária americana, o comportamento dos ativos globais em abril, como navegamos nesse período e as oportunidades. Seja bem-vindo a mais um Offshore Connection. Oi, João. Bem-vindo a mais um episódio do Offshore Connection. Santucci, obrigada por vocês dois estarem aqui mais uma vez. E vamos falar aí sobre a atualização dos mercados globais em abril. Porém, hoje, dia 3 de maio, tivemos a reunião do FONC, do FED. E aí, como esperado, o FED subiu 0,25%. João, fala um pouquinho a sua leitura, a sua interpretação em relação a isso e como é que você está analisando em questões de fundamentos econômicos. Olha, Carol, acho que a reunião e o comunicado, na minha opinião, foram bem em linha com a minha expectativa. E com a própria expectativa do mercado também, em relação a alta dos 25 Bs. A gente já tinha 22 Bs precificados, então bastante em linha. O comunicado é um comunicado em que o FONC basicamente não se compromete com os próximos passos. Ele não fala propriamente numa pausa, mas ele diz que vai avaliar em que medida será necessário fazer algum aperto adicional da política monetária. Então, ele deixa absolutamente em aberto. O João Paulo chegou a falar que eles vão avaliar a reunião a reunião, os próximos passos da política monetária. Mas teve um aspecto importante. é que no comitê de março, eles falavam que algum aperto adicional era necessário para trazer a taxa da política monetária para uma postura suficientemente restritiva. E dessa vez, eles não mencionaram isso. E o Paulo foi perguntado sobre isso na conferência de imprensa e ele disse que eles não mais mencionaram isso porque a taxa de política monetária está próxima desse nível suficientemente restritivo ou mesmo já teria chegado lá. Então, nesse sentido, ele está sinalizando que a gente provavelmente chegou a uma pausa ou está muito próximo de uma pausa. O mercado, como era de se esperar, precifica muito pouco em termos de prêmio de risco para uma continuidade desse ciclo. A gente está com menos de dois Bs nesse momento precificados para a reunião de junho. E o que continua muito curioso é que o mercado continua a precificar 75 Bs de corte até o final do ano. O comitê, mesmo sinalizando essa pausa condicional e rokesh, eles foram muito claros que eles continuam muito atentos ao risco inflacionário. A inflação continua alta, não tem dados sinais ainda tão convincentes de arrefecimento. Então, ainda temos aí uma batalha para vencer as pressões inflacionárias. E, nesse sentido, o FONC tende a perseverar com essa taxa de política monetária por mais tempo. E o mercado de trabalho, ele ainda continua apertado? Olha, se não alguma, continua bastante apertado, e o FED reconhece isso. Embora haja alguns sinais incipientes de que a gente pode estar se encaminhando para um cenário de melhor equilíbrio. Então, a gente não está lá, mas pode ser que a gente esteja caminhando. Então, os últimos dados de emprego mesmo, de payroll, têm vindo sequencialmente um pouco mais baixo, depois daquele número absurdamente alto de janeiro. Fevereiro e março já vieram um pouquinho mais baixo, então, foi uma boa notícia. A gente tem visto alguma redução da abertura de vagas, embora ainda, no último número de março, para cada desempregado, 1,64 vagas de emprego aberta, ainda um nível bastante elevado. A gente também viu alguma acomodação da taxa de pedidos de demissão, que caiu para algo como 2,5%. Que é uma boa notícia, ainda não está normalizado também, mas é uma boa notícia. Isso chegou a bater 3% no ano passado, então, vem caindo. E é um bom indicador para prever pressões salariais. Então, o fato de que isso está acomodando, tende a indicar que a gente vai ver um pouco menos de pressão salarial à frente, que é um bom indicador também para inflação de serviços, excluindo aluguéis. E aí, Santucci, olhando assim como sempre, a gente olha o comportamento dos principais ativos de risco. Abril, a gente fechou renda fixa, fechou o acumulado até abril, 3,5%. E a bolsa, o MSI All Countries, que a gente usa, aqui 9%. A gente está vendo retornos positivos. Onde é que você está vendo aí, refletir nesse preço dos ativos, uma recessão que o mercado tem falado tanto? Perfeito, Carol. É uma ótima pergunta, porque sempre teve associado a esse movimento de elevação de juros a consequente desaceleração da economia. E esse tema tem sido recorrente. Quanto ele vai desacelerar? Quanto a economia americana vai sofrer? Se vai ter uma recessão? Se ela vai ser suave? Vai ser severa? Quando a gente olha os preços dos ativos, a gente vê, como você mencionou, através dos índices de renda fixa ou de renda variável, comportamentos positivos e, de certa forma, fortes. Então, 3 e pouco por cento, mais de 3, quase 3,5% o retorno da renda fixa. Ou seja, é uma rentabilidade interessante para 3, 4 meses no ano. E a renda variável, esses 8%, o S&P, o MSI All Countries, o que chama mais atenção é até o índice de tecnologia, que tem mais embutido. Nasdaq, por exemplo, quase 20% de apresistação nesse ano. Então, quando a gente olha um pouquinho da onde que vem, provavelmente da onde está vindo esse retorno, a gente olha muito o mercado de taxa de juros. Talvez pela, talvez um pouco da desaceleração dos números de inflação, a despeito dos números estarem ainda altos, como o João falou, mas principalmente pela função de reação dos juros em relação a essa crise dos bancos regionais dos Estados Unidos, houve uma, os yields fecharam, eles ficaram operando retornos menores ao longo desse tempo. Então, os ativos mais sensíveis à taxa de juros se beneficiaram desse movimento. Então, essa recessão, quando a gente olha, talvez ela esteja refletida no desenho da curva, da estrutura a termo da taxa de juros. O que significa isso? Normalmente tem uma curva positiva em que os títulos de vencimentos mais curtos têm um retorno menor que os vencimentos mais longos. A gente tem operado, tem visto o mercado americano precificar uma curva cujo desenho é negativamente inclinado. Então, a parte curta da curva tem yields, retornos mais altos do que a parte longa da curva. Isso, historicamente, ele antecipa recessões. Então, a recessão está um pouco precificada nessa parte curta da curva. Mas quando a gente olha o mercado de renda variável, a precificação, os valuations, vamos dizer assim, parece que a renda variável não está em sintonia com a renda fixa. Porque a gente acha que, poxa, um price earnings, os múltiplos do S&P, por exemplo, trabalhando, operando a 17 vezes, são índices que não sugerem muita recessão. Estão até acima das suas médias históricas. Então, um cenário mais com alguma recessão deveria incorporar algum tipo de um comportamento um pouco pior em termos de precificação para renda variável. Então, qual que é a explicação, vamos dizer assim, para a curva de juros e para a renda variável? E a gente olha, na verdade, o mercado da inflação, o mercado das inflações implícitas na curva. Para fazer uma analogia com as NTNBs, é a inflação implícita, de fato. É o break-even inflation. E esse comportamento da inflação esperada, na nossa opinião, está muito benigna. O que significa isso? Inflação esperada para dois anos, anos, três anos, cinco anos, 30 anos, estão abaixo de 2,5%. Inclusive, a parte curta, 2,10%. Então, a gente está olhando, enxergando, uma situação em que esse comportamento da curva negativamente inclinada embute cortes da taxa de juros. Esse é um tema importante. A gente acabou de discutir que o Fed subiu 25% e deve estar dando alguns sinais que ele tende a ficar em final de ciclo, está parado, mas o mercado está embutindo cortes até o final do ano. E essa é a parte da nossa leitura que a gente diverge um pouco da visão do que a tela está nos dizendo, que esse mercado está operando essa inflação implícita. Então, o comportamento dos mercados é um pouco explicado para essa expectativa que a inflação vai convergir de maneira rápida para o próximo da meta, que é 2%. O que a gente acha que isso talvez seja um pouco prematuro, está imaginando que cortes acontecerão este ano. Ou seja, a gente discorda um pouco da velocidade de convergência da inflação. Então, acho que essa é um pouco a leitura. Certo. E você falou dos principais ativos de risco, mas vamos falar, globais de risco, mas vamos falar também um pouquinho de moeda. João, nesse contexto, nessa conjuntura, como é que você vê o dólar? Como é que ele se encaixa nessa conjuntura que a gente tem visto? Carol, o mercado de moeda, ele é um mercado em que o tema que ele negocia, que é o fundamento que ele está negociando, ele muda ao longo do tempo. Às vezes ele está olhando para a diferencial de crescimento, às vezes para a diferencial de juros, às vezes para a aversão, o apetite a risco. Então, o tema é que a locomotiva do mercado muda. O que a gente nota é que, pelo menos no último ano e meio, dois anos, o tema principal tem sido o diferencial de juros. E, particularmente, a partir de outubro do ano passado, quando o dólar começa a enfraquecer um pouco contra os principais pares, me parece que ele está olhando para a segunda derivada. Não é tanto se está subindo ou está parado, mas em que velocidade está subindo, está acelerando ou desacelerando um banco central em relação a outro. E é sempre relativo. A gente está olhando sempre câmbio, são sempre taxas entre dois países, então tem sempre bancos centrais ali, dois bancos centrais envolvidos. Então, ali o que a gente vê é que o dólar começou a perder valor a partir do final de outubro, quando começou a especulação de que o Fed poderia desacelerar o ritmo de alta. Ele estava vindo ali de uma sequência de quatro altas de 75 meses, quando veio, pode ser que ele volte para 50 e depois para 25, ele começou a perder força, começou a devolver parte do ganho. Até então, o dólar estava soberano no mundo, super forte no ano passado, porque o Fed foi o banco central que mais rápido subiu juros, de uma maneira mais agressiva. Então, o que a gente tem visto é que agora, enfim, com essa pausa mesmo, rockish, ela, por outro lado, ela encontra, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o ICB, um banco central que ainda está subindo juros. Não só sobe agora em maio, mas deve continuar, ainda está com trabalho ainda um pouco mais longe do final, um pouco longe do que seria uma postura de política monetária suficientemente restritiva. E, nesse sentido, eu ainda vejo espaço para o dólar perder um pouco de valor em relação ao euro e até outras moedas mesmo do G7. Então, acho que ele tende ainda a perder. Não é algo muito exuberante, porque acho que, de qualquer forma, mesmo para outros bancos centrales, não está tão longe assim quanto já teve do fim do ciclo, mas, claramente, acho que agora o Fed entrando nessa pausa, rockish que seja, mas numa pausa, e os outros continuando, acho que teria espaço ainda para o dólar perder um pouquinho de valor. É até interessante falar isso, porque isso veio já desde o final do ano passado, como você falou, e aí a importância da gestão ativa, a gente já vem falando isso, já há bastante episódios, o Santucci pegar esse gancho aqui que a gente tinha dentro dos portfólios, você falou, que era um ETF, o DXY, que reflete o comportamento do dólar frente às outras moedas, que tinha nos portfólios e foi tirado. Então, vamos falar um pouquinho de gestão ativa, como é que você tem visto esse call, a gente viu que coube dentro dessa leitura econômica, e aí como é que você está navegando nos portfólios hoje, o DXY saiu 100% da carteira, e como é que você está vendo a sua leitura agora para a gente navegar no período, e vamos falar também de boas oportunidades em renda fixa e renda variável. Perfeito. Com relação ao dólar índex, a gente, tendo os portfólios internacionais que já são dolarizados, a moeda base é o dólar, a gente tinha uma linha que é uma linha de risco de taxa de câmbio, então a gente via esse momento em que o FED ia ser mais rápido, poderia chegar em uma taxa terminal maior do que os outros países e de maneira mais célebre, então a gente ficou com um ano, mais de um ano de prazo, comprado num percentual da carteira nesse ETF que opera o dólar americano na parte long e o funding seria um conjunto de moedas também do mundo desenvolvido, o euro, o franco suíço e o sterling. Quando a gente viu essa mudança de pace do FED ali, que nem o João descreveu, a gente saiu da posição. Ela ofereceu um bom complemento para os portfólios naquele momento até o final do ano passado. Então, sim, a gente saiu da posição, a gente não está carregando além da moeda ser dólar esse ETF mais. A gente enxerga um movimento, talvez, de perda de força, no mínimo, lateralização do dólar em função desse contexto que o João falou. O que a gente está vendo nesse momento? Como nós mencionamos, o mercado está não só... O tema do ano passado foi qual era a taxa terminal do FED com que velocidade ele ia chegar lá. Ele chegou, e o movimento foi muito rápido. Foi num espaço curto de tempo teve uma elevação grande de taxa. Então, essa inclinação do ciclo de juros é uma inclinação mais alta dos movimentos de alto do FED. Muito bem, qual o tema de 2023? Por quanto tempo o FED vai ficar parado? Então, final de ciclo. O FED parece que hoje deu, vamos dizer assim, está próximo de uma pausa, deu a última, vamos dizer assim. E, obviamente, o mercado olhando depois de um ciclo tão intenso, vamos dizer assim, e o FED dando sinais que ele está mais confortável, o mercado discute a próxima derivada, que, nesse caso, tende a ser queda. Novamente, a gente está, quando a gente olha que o mercado imagina que ele pode ter parado agora em maio, junho ele não faria nada, e julho o mercado já embute cortes. E chegando, ele vai chegar em 5, chegou em 5 agora, a parte de baixo da banda de juros, só que o mercado espera que final de 2023, essa taxa esteja lá em 4,20. A gente acha, novamente, que é uma precificação agressiva, ou embute um cenário muito benigno com relação à velocidade de convergência da inflação. A gente acha que isso tem riscos, porque a gente conhece um pouco a dinâmica de inflação quando ela é difusa, quando o mercado de trabalho ainda segue esticado, a China reabrindo, então, um conjunto de fatores que a gente acha que é um pouco difícil ter uma história tão bem contada ao ponto do FED subir de zero para cinco, passar uma reunião parada e começar a cortar. Então, o que isso implica nas nossas alocações? A gente segue um pouco, vendo oportunidades, vou juntar as duas respostas às suas perguntas. As oportunidades, nesse momento, a gente acha que estão mais baseadas na renda fixa, porque não só o juros soberano está nessa casa de cinco, mas o spread de crédito de companhias de boa qualidade está atrativo em termos nominais. O spread de crédito não está tão alto, historicamente, do investment grade, mas, especificamente, alguns setores como o financials estão mais abertos porque teve um efeito de contágio essa questão dos bancos regionais. Então, a gente está preferindo estar nos bancos considerados os big six, vamos dizer assim, o setor financeiro de qualidade, não só bancos como financials, a gente vê um spread interessante. Quanto interessante? Puxa, o Fed Funds vai estar rendendo 5%, você tem 150 bays, 1,5% acima. Então, você tem algo como próximo de 100 bays, 5,5, 6, 6 e pouco, você consegue ter qualidade em papéis curtos. A gente chama de curto, até 2, 3 anos, a gente vê uma oportunidade interessante. 2 anos, taxa de juros, 2 anos americano operando na casa de 4, você coloca 1,5%, casa de 5,5% você tem retornos interessantes com grau de investimento. Se a gente alongar demais isso, ou lá para 10 anos, a gente acha que essa curva novamente está muito negativamente inclinada. Então, a gente está preferindo ficar um pouco mais curto em papéis de qualidade. E essa duration que a gente diz está um pouco mais curta do que os índices. Como é que se reflete essa visão na renda variável? A gente falou um pouquinho há tempo atrás que parece que essa recessão não está tão precificada no mercado de renda variável. A gente imagina que será necessário alguma desaceleração da economia para essa inflação convergir. Então, a gente está um pouco mais cauteloso na renda variável. Isso não significa que não tenhamos dinheiro investido na renda variável. Ao contrário, nós temos. Mas estamos abaixo do nível alvo e mais viesado para setores de qualidade. Então, naquela história de value and growth, a gente está mais em value, em mais empresas sólidas, pagadoras de dividendos e que são menos suscetíveis a uma correção na taxa de juros. Você pode perguntar, poxa, mas o final do ciclo já não acabou? Está próximo? Sim, mas a estrutura termo da taxa de juros, juros futuros, está precificando o corte. A gente acha que pode demorar um pouco mais. é um pouco aquela história higher for longer. Talvez a gente fique um tempo mais do que o mercado está antecipando nessa taxa, nessa casa de 5%. Então, a gente espera que essas peças da economia parece que um movimento tão grande de correção de juros que era necessário leva um pouco de tempo para os preços relativos da economia se adequarem a essa custo de oportunidade maior. Então, a gente está novamente um pouco mais cauteloso em termos de setores da Bolsa, mas estamos investindo e um pouco abaixo do neutro. E na renda fixa a gente vê oportunidades. Também no mercado de papéis do governo ligados à inflação. Porque, novamente, eu mencionei que a inflação esperada parece baixa se você detém um título do governo que paga a inflação mais um juro real. Se a inflação realizada for maior do que a está esperada, você tem o lado do ganho da parte da inflação. E o juro real atualmente sendo precificado pelos ativos, títulos de 2, 3 anos das TIPS, papéis ligados à inflação, estão pagando algo como 1,80, 2% de juro real. A gente acha que é uma boa composição, é um mercado líquido, um mercado soberano, risco soberano, e uma taxa de juro real na casa de 2%. Parece bastante atrativo e você tem a questão se o mercado estiver certo com relação à convergência da inflação, o juro real é menor. Se o mercado estiver errado em relação a que a inflação fica mais alta há mais tempo, provavelmente você tem essa correção da inflação a ser realizada. Então, parece uma oportunidade interessante ainda de manter e ter e adicionar papéis ligados à inflação às TIPS nos portfólios lá fora. Então, é um pouco assim que a gente está olhando, um parcimônia, mas a grande, acho que a mensagem é ativos de qualidade que estejam adequados nesse momento que a gente está vivendo. Então, São Tuti, João, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui esclarecendo e atualizando sobre os mercados globais para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigado, Carol, João. É um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Esperamos vocês no próximo episódio. E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos, mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima.